Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim! Hoje é 5 de novembro de 2021, estou começando aqui o lote 3.1 da duplicação da rodovia BR381. A gente começa aqui porque é aqui que está agarrado, para lá antes não tem nada, está normal a BR. E aqui ó, começa justamente aqui ó, o lote 3.1 tem exatamente 28,6 quilômetros, vai daqui até lá na viaduto da prainha ali, na prainha mais ou menos. Essa parte da direita aqui já está pronta há um tempo, da esquerda também está pronta, mas lá na esquerda não está passando. Só está passando aqui pista simples de mão dupla. Eu estava vindo ali, estava bem, um sol bem quente, um céu azul, agora já para esse lado aqui já está nublado, bem fechado o tempo ali. Vamos ver se vai dar para fazer uns vídeos com um drone. Vamos ver como que está o percurso hoje, 5 de novembro, porque a história da BR, da duplicação sempre está mudando aí, né? Sempre está tendo um fato novo, sempre. A gente não pode falar nada que depois vira mentira, né? O leilão, né? Das BR381 e da BR262, ele era para ser dia 25 agora de novembro, nesse mês, foi adiado para 20 de dezembro. Um mês, né? Vamos ver se não adia mais, né? Por quê? E aqui está ruim, ó. Por que foi adiado, galera? O Ministério da Infraestrutura comunicou a mudança do leilão devido a... E ocorrer dia 25, né? De acordo com a pasta, a alteração atende a um pedido dos investidores investidores que solicitaram mais tempo para analisar o projeto, né? Que é realmente... é um projeto muito grande, né? E só depois que colocaram lá... A NTT, o Ministério da Infraestrutura, colocou lá para fazer a concessão, que aí eles tiveram acesso... Apesar que já estavam... as empresas já estavam tendo acesso, né? Aí eles estão querendo mais tempo aí para analisar. A direita aqui, ó. Sítio Fazenda do Porto, meu amigo Clebson aí, ó. Aqui à frente, ó. Ponte Velha do Oncinha. Sem guarda-copos, só de um lado um pedaço, o outro não tem nada. Aí, ó. Difícil, né, cara? Aqui é complicado. Eu já passei a perda aqui, tá? Acho que muita gente que passa nessa estrada aqui, pode perguntar que já passou a perda. À esquerda, as pontes novas, né? As pontes novas do Oncinha aqui. Tem que ter uma detonação ali para prosseguir com a obra. Hoje é sexta-feira. Estou até... estou até surpreso de não ter nenhum carro aqui, ó. Desde lá onde eu já comecei a filmar. Aqui está do mesmo jeito. Nós vamos dar uma olhada, né, nas... Nas pontes. Tem duas pontes. A ponte da... Deixa eu olhar aqui. O que é que tem aqui? Não tem nada. Está cheia de água ali. Cheia de água. Nós vamos olhar a ponte nova que eles estão construindo lá da Prainha. E a ponte Severo 1. Que é aquela de metal que faz uma curva aí. Vamos andando aqui, ó. Aqui esse pedaço é... Tem cadeira, né? Toda vez que eu passo aqui, eu acho que eles vão fazer alguma coisa. Mas não fazem nada, cara. Olha só. Agora piorou. Não tem jeito, cara. Ô, Denit. Por favor, Denit. Ó, o cara quase... Veio rápido demais. Quase batendo na minha traseira. Ô, Denit. Por favor, joga uma solta aqui, Denit. Nós, a gente tem que implorar, né, cara? É brincadeira. Cara, eu fico triste um negócio desse. Sério mesmo. Todo mundo fica triste, né? Fica implorando uma coisa que é direito seu. Ali, ó. Quase que o cara deu a caminhonete. Ela vai me ultrapassar aqui agora, ó. Ela veio numa velocidade que ela parou porque tem freio bom, né? Mas... Cara, um arranjo ali, ó. Prapassou aqui agora. Tô devagar, tô aqui, ó. Às 60 por hora. 70. Às vezes dá pra ir 80. Aqui não dá, ó. Aqui eu tô a 50, ó. É muito complicado, né? Espero que com a concessão, hein, cara? Tô adiando esse negócio. Eu, sinceramente, tem hora que eu fico muito... É... Otimista. Mas na hora que eu venho aqui as buracas ali, cara, eu fico pessimista, tá? Vamos ver a empresa que pegar. Vamos torcer, galera. Vamos torcer pra... Que a gente sofre pra passar aqui, tá? Eu só vou a Belo Horizonte sem último caso, cara. Em último caso. E o aeroporto de Ipatinga tá sem funcionar há bem tempo. Pousada da Serra entra aqui à direita. Então, o movimento... Quem poderia ir de avião, né? Apesar que a passagem é muito cara. Quem poderia ir de avião... Tá vindo de carro, né? Então, aí o que acontece? A estrada fica mais cheia ainda, né? Então, quem pode vir de avião, vai vir de avião. Quando o aeroporto diz que em dezembro vai voltar a funcionar. Algumas companhias aéreas aí vão... Fazer esse trabalho aí de Belo Horizonte, Ipatinga... Antes tinha Ipatinga-São Paulo direto, cara. Olha aqui, ó. Eu tenho... Olha, cara. Tinha a... Companhia aérea que fazia... Acho que é azul, né? Ipatinga-São Paulo direto. O aeroporto precisou de várias reformas. Fizeram lá. Governador, prefeito, um monte de gente. Os vereadores, não. Os deputados e tal. Na hora que tiver... Eu não posso voar lá no aeroporto pra mostrar como tá a obra. Essa parte aqui, ó. Tá vendo? Já tá há muito tempo. Da direita já tá pronta também há muito tempo. Mas lá não está funcionando. No centro aqui tem essas barreiras New Jazz. Um carro igual uma bala que vai me passar, ó. É, aqui tá tranquilo. Eu tava vendo ali, né? Na boa. Vamos ir daqui, ó. Até esqueci o que eu tava falando. Vamos mostrar hoje como que está a BR381 do lote 3.1. A duplicação, né, da origem, foram 10 lotes. 10. Dois eles já descartaram de cara, né? Que é aquele... A variante Santa Bárbara lá não pode fazer pra passar fora de João Molevade. Tem parte lá de empresas de mineração, meio ambiente. Tirar o minério é pode. Passar rodovia, não. A observação. E aí não... Aqui, ó. Eles colocaram asfalto aqui e já tá dando buraco, ó. Esse asfalto aqui era igualzinho aqui. Essa parte igualzinha aquela que nós passamos lá. Terrível. Aí colocaram asfalto aqui e melhorou, ó. Aí eram 10 lotes. Aí pularam pra 8, né? O 1 de Governador Valadares até a entrada de Belo Oriente. O 2 de Belo Oriente até ali, onde nós começamos. O 3.1 aqui. O 3.2 e o 3.3 foram os túneis, tá? Então por isso que tem 3.1, 3.2, 3.3. Tudo nessa região aqui. São os túneis. Túnel da Prainha e o túnel Antônio Dias, tá? E aí o lote 4 da Prainha ali até lá o finalzinho de Nova Era. Lote 5 de Nova Era é João Molevade. João Molevade até ali, não sei aonde, né? Mais ou menos. O 6 e o 7. Ah, não. De João Molevade até lá onde começa o 7. O 7 já tá pronto, né? Faltam alguns detalhes. Saí fora aqui pra... Não é que eles ultrapassam ali. Que é complicado, né, cara? É complicado. Então, aqui nós estamos devagar. Tô aqui, ó. Não tem jeito aqui. Dá pra andar, né? Mas olha só. É complicado, né? Dá pra andar 80 aqui tranquilo. Eu tô aqui, ó, 70 agora, ó. A placa aqui, ó, 60. Essa curvinha aqui é muito perigosa. A estrada vai passar direto aí. Onde tá essa carreta ali, ó. Direto ali, ó. À esquerda ali. E ali que é a ponte. Aquela ponte de ferro, né? Que tá fazendo uma curva. É a... Chamam de ponte Severo 1. A ponte Severo 2 já tá pronta há muito tempo. Lá naquela parte onde tem um retorno. Onde começa o binário pra ir. Binário é porque a pista se divide em dois, né, galera? O binário foi feito separadas, não sei por quê, cara. Aí é engenharia, né? Ali tem uma parte muito complexa de terra que cai, né? À esquerda... Aqui está a ponte Severo 1. Nós vamos filmar com o drone ali e depois vocês vão ver. Eu vou colocar esse vídeo aí, talvez, primeiro. No canal aí. Vamos lá. Esse é o lote 3.1. Como eu disse, é o lote 7. Aí eu terminei. O lote 8 foi dividido em dois, né? O lote 8A e o lote 8B. Que é lá chegando já em BH, Belo Horizonte. Nós vamos aqui, ó. Aqui está a barragem de Severo, à esquerda aqui. É uma barragem que leva água lá pra usina. Chega água aqui lá da barragem de Antônio Dias, né? Do Rio Brasicaba. Com uns túneis. Aproximadamente aí 3 quilômetros de túneis. Depois mais uns 3, chega na... É túnel grande, galera. É túnel que cabe duas pessoas em pé lá dentro. Chega de água. Aí tem esse sistema aí, desde a década de 40 ou 50, que existe esse sistema aí da usina, né? Antigamente era, pertencia à hidrelétrica, a Sacarvalho pertencia à Cezita. Agora pertence à CEMIG. Vamos indo aqui. Essa parte da esquerda aí, ó. Vai ter que caber mais uma pista aí, ó. Vamos ter que aterrar também aqui. Onde nós estamos passando vai ter uma terra aqui, ó. Que a pista... Não cabe duas pistas ali, não. Vamos dar uma distância desse caminhão aí pra gente ver aquela parte ali que... Que caiu, né? É que logo no inicinho do... Da variante que a gente chama de variante severa. Que ela sai do percurso antigo, né? E cria um novo percurso, é a variante, né? Substitui. É, aqui tá do mesmo jeito, galera. Nada. Eu filmei a última vez aqui, uns dois meses atrás. Eu tava tirando a terra aí. Tinha uma máquina e um caminhão. Mas pelo visto, ó. É suja aqui de terra a pista, ó. Aqui onde nós estamos passando é a pista antiga. Passava aqui, ó. Passava aqui. É que não mudou nada. Infelizmente. Aqui deu um buraco. O caminhão reduziu. É muito buraco, galera. É muito buraco. É muito. Não é pouco, não. Não é pouco, não. Não é pouco. Não é pouco. Mas vamos indo. Logo ali na frente, tá aqui uns mil metros. Mil e quinhentos metros aproximados. É. Já começa a pista dupla. Essa parte aqui é pista simples de mão dupla, né? É, ó. Km 297 da BR381. Carros, veículos leve, 80 por hora. Veículos pesados, 70 por hora. Aí, ó. 500 metros ali, tá o posto. Ali é o posto veraneiro. É uns mil metros. Na hora que eu tava lá, falei mil e quinhentos, mas são uns mil metros, né? Vamos indo. Andando 80 aqui, ó. E gasolina, 6,98. Etanol. Por que que é etanol que fica caro junto com a gasolina, né? Não era pra ser, né, galera? Etanol era porque tá no preço normal, né? Por que que... Não é gasolina o problema? Olha lá. Gasolina, 6,98. Etanol, 5,59. Vai acabar aqueles três dígitos ali, galera, agora, tá? Foi votado... Vou ultrapassar esse caminhão que agora que é pista dupla. Tava até esquecendo. Foi votado agora, uma resolução aí, pra acabar com os três dígitos, né? Seis só dois. Eu não sei por que que tem três dígitos na gasolina. O real é dois dígitos só, né? Então, vai acabar. Tem 180 dias depois de votado lá, pra valer. Então, eu acho que foi essa semana. Vai acabar esses três dígitos da gasolina. Que bom, cara. Isso engana demais, né? A gente lê lá, 9,99. Só que é um centavo a mais, né? Não é 99. Cara, é enganação, né? Não sei por que que isso não mudou há muito tempo. Aí, na reportagem que eu li, não lembro onde, falou que desde 2018 que eles estão tentando fazer isso, né? Tirar essa casa decimal aí do preço da gasolina. Aí, vai ficar normal. Duas casas decimais só depois da vida. Que bom, cara. Que bom. Já era atento. Ainda vai levar mais 180 dias ainda pra adequação aí. Se quiser, você já podia colocar, né? Vamos indo aqui. É o trevo de... Cara, pra lá tá tudo fechado. Olha o tempo, ó. Trevo que vai apontando dias. Esse trevo aqui ficou muito bonito. Muito top. Olha o caminhão aqui, ó. Olha só. Que coisa. Olha. Será que ele errou? Não é possível que vai dar ré até lá, cara. É evidente que se você for pra frente aqui, ó. O trevo aqui tá uns 2km aproximado. Ou mais. 2 ou 3. E ele tá dando ré. Pode causar um acidente, né? O certo é fazer o retorno lá embaixo. Andar 4km. Né? Mas... Brasileiro dá o jeitinho às vezes, né, cara? É muito complicado isso. Jeitinho que às vezes pode causar a vida de alguém. Ó, mas ainda aqui, ó. Tem uns pirulitos aqui, ó. Ah, tem um negócio que eu estava fazendo aqui, ó. Cortando aqui, ó. Estava cortando ali, não sei. Deve ser privado aquilo aí. Nada a ver. Fechou o tempo, galera, ó. O tempo... Se eu olhar no meu retrovisor aqui, tá azulzinho. Pra cá, ó. Tá preto. Vamos ver se dá pra gente fazer pelo menos um voozinho com drone. Vim aqui gastar essa gasolina toda. É, a gasolina tá cara, cara. Não dá pra ficar vindo aqui, não. Se você quiser ajudar aí, ó. Ajuda aí. Na descrição aí eu coloquei aí o... Colocar o pix aí, ó. Kaiserhobb.com Se você quiser ajudar, bem. Fica a seu critério. Não é obrigado, não. Sempre que eu puder, eu vou vindo. Né? É lógico. Vamos indo aqui, ó. Vou dar... Não está vindo atrás... Ninguém atrás de mim. Eu sei que ali deu um quebra-mola. Já tem a plaquinha ali. Sai fora dessa carreta aí, na frente, ó. Vamos pisar no freio aqui. As quebra-mola. Olha o tanto de freada aqui, ó. Marca preta aí no chão, né. Não precisava desse quebra-mola, né. Não precisava. Não precisava mesmo. Aí, o retorno que aquele caminhãozinho ia ter que fazer é aqui, ó. Aqui na frente, aqui. Então, ia ter que andar bastante. O caminhão fez uma manobra ali que eu não entendi, não. Ele foi pra lá e veio pra cá. Fechou a pista. Estranho. Não está dando pra ver mais, não. Vamos indo aqui, ó. Aqui embaixo, aqui. Essa aqui é a Ponte Severo. É um viaduto com ponte, né. Que o Rio Ribeirão Severo passa ali embaixo. Mas chama de Ponte Severo 2. Essa é a Ponte Severo 2. E aqui o retorno, ó. E Patinca retorno. Belo Horizonte segue em frente. Esse retorno aqui, muita gente costuma bater ali, ó. Agora, vamos ultrapassar essa carreta aqui, ó. Tem um lugar de rei ali, tá todo amassado. Vamos indo. Essa parte aqui ficou boa, né, galera. Ficou boa. Tem uma parte ali que afundou. É a concessão que vai ter que arrumar, né. Eu não vou ficar aqui na esquerda, porque eu sei que... Não, vamos pra direita aqui. Não tem ninguém atrás de mim. Olha lá, mas já tem caminhão ali na frente. Ali na frente tem uma parte que afundou. Parece que eles colocaram uma pessoa lá com aquela desempinadeira, né. E colocaram o concreto. Não fizeram certinho, né. Ai, ai, cara. É brincadeira, né. Vamos indo aqui. Vamos ver o que tem de bom aqui. O que tem de bom. Aí, ó. O de bom é isso aqui, ó. Carreta, veículos lentos à direita. E a gente pode ultrapassar. É aqui, ó. Vou até pisar no freio. Os carros estão lá atrás aqui, ó. Olha aqui. Olha só. Caraca! Nossa! Eu devia ter passado do outro lado. Aqui tá feio, hein. Aqui tá feio, galera. Infelizmente. Eu devia ter passado do outro lado, cara. Nossa! Várias partes aqui que... Ainda bem que eu passei devagar. Tivesse passado mais rápido. Sei que não tinha ninguém atrás de mim. É lógico que se tivesse alguém atrás de mim, eu ia ficar na esquerda. Aqui, ó. Começa o Túlio Antônio Dias. O Túlio Antônio Dias é 560 metros. E tem um quebra-mola na entrada do Túlio Antônio Dias. Você vai me perguntar por quê? Não sei te responder. Não sei. Está escurecendo o tempo para lá. Para onde nós estamos. Para trás está azulzinho, cara. Já tinha de virar a câmera aí. Olha o Túlio Antônio Dias aqui, ó. 560 metros, né. Tem barreira dos dois lados. Barreira New Jersey. New Jersey. Tem aqui uma área de escape. Se der um problema, alguma coisa vai ficar aqui à direita. Essas barreiras, galera, foram criadas, inventadas lá nos Estados Unidos, lá na cidade de New Jersey, né. Por isso que elas chamam New Jersey. Isso é da década de 50, 60. Eu já falei em outros aí, que eu até esqueci. Mais um quebra-mola na saída do túnel. BR-381, quilômetro 306. À esquerda ali está os geradores para fornecer a luz. Para o túnel, né. Ah, joguei água. Isso vai molhar a câmera lá em cima. Esqueci que a câmera está lá. Joguei água no para-brisa. Espera aqui. Vamos indo aqui, galera, ó. Hoje está até bom, né. Agora, eu acho que de Belo Horizonte, sentido interior, que vai estar mais puxado, né. Começou a chuva. É, não vai ter mais com drone, não. Que pena. Aqui, ó. Aqui também está com problema. Vai pingar aí na câmera, galera. Porque a câmera está no teto do carro. Mas ela é a prova d'água, não tem problema. Às vezes a pessoa fica perguntando aí. Ela é uma GoPro Hero 8. Já tem a 9 e já foi lançada há 10, há uns dois meses atrás aí. Só que quando lança assim é muito caro, né. Muito caro. Então, vamos ficar com a 8 aqui. Porque a 8 está dando uma imagem top, né. Quando o céu está azulzinho, fica bonito demais, né. Ela até dá mais uma cor pro céu, parece. Vamos indo aqui, ó. Pra lá já está chovendo, ó. Deu um espingo. Aqui, galera, ó. Interseção Machado. Porque tem a fazenda Machado da direita ali, ó. Aqui as pistas dividiram lá embaixo, né. Na ponte Severo 2. Aqui elas passam próxima da outra, que é a interseção. E se divide de novo, né. Aqui tem pistas simples de mão dupla, ó. Mas aqui vai ser só sentido Belo Horizonte, do jeito que eu estou aqui, ó. Esses carros que estão vindo aí, quando tiver tudo pronto, vai passar lá em cima, à esquerda. Lá naquela placa, lá em cima, lá. Lá que é a pista de sentido interior. Aqui nós estamos no sentido Belo Horizonte. Tá quase acabando o lote ali, galera. Mas, infelizmente, eu acho que o drone não vai conseguir voar com a chuva, né. Tem um drone aí que é a prova d'água, será, cara. Só que é caro. Muito caro, hein. Vamos deixar pra outra canal crescer, né. Quem sabe, se tiver mais doação aí, a gente compra um drone à prova d'água. Não se esqueça aí, quiser ajudar o canal, ó. O Pix aí, ó. Kaiserhobby.gmail.com Tá? Fica a seu critério aí. Não é obrigado não, tá, galera. Aqui eu venho. É um hobby mesmo. Um hobby, lógico, que estou tirando dinheiro do meu bolso, né. Aqui, ó, caiu. Aqui caiu, eles colocaram, quebrou, né. Colocaram asfalto aqui, ó. Eu tiro dinheiro do meu bolso, né, pra vir aqui. E, às vezes, tá ficando caro com essa gasolina, nesse preço aí, ó. É, mais chuva. Vamos indo. Tá terminando ali, tá chegando ali o... Aqui, ó. Aqui também caiu. Tá querendo, né. Afundou. Ali é o túnel da Prainha. O túnel da Prainha tem 730 metros de extensão. Ele é maior do que aquele túnel lá da Antônio Dias. Aqui também tá caindo, ó. Ó. Vamos indo aqui, ó. Quebrar a mola. Que beleza, né, eu quebrar a mola no início aqui, porque a parte da esquerda aí, ó. Tem um problema sério aí de drenagem aí, ó. Vão ter que mexer bem aí. Fazer um negócio bem feito aí. Tem que fazer aqueles taludes aí. Com solo grampeado, né, cara. Aí acaba com o problema. Só que é muito caro, né. Aqui à esquerda tem os geradores. Fica ali uma pessoa pra dar uma conta. Geradores pra dar energia aqui pras luzes do túnel aqui, ó. Aqui é pista simples de mão dupla. Pra lá é pra cá. Tá aí, ó. Já tem um buraquinho aqui, ó. E aqui, ó. Fica bem úmido do lado do túnel aí. Eu costumo descer uma água aí, ó. Esse túnel aqui já tem bem tempo que foi feito, né. Eles fazem com esse solo grampeado, né. Com aquelas tirantes de várias direções pra ter o suporte aí. É mais ou menos isso, galera. Mais ou menos isso. Tecnicamente, né, eu não sei porque eu não sou engenheiro. Mas a gente lê alguma coisinha sobre isso. Aqui vai ter uma areazinha de escape. Vamos ver aqui, ó. Estão andando a 40 por hora aqui, ó. Tá vindo uma carreta atrás de mim ali. Tá longe ainda, mas ela tá dando mais rápido. A carreta que tá atrás desse caminhãozinho baú aí que está mais lenta. Aí tem outro quebra-mola ali. Na saída do túnel. À esquerda tá o viaduto da prainha. O viaduto da prainha já tá construído há muito tempo. Ele tirou uma curva imensa que tinha aqui nessa área, nessa região. Era muito perigoso. Passava lá à direita, lá em cima, lá, ó. Carreta aqui deu... Um lugarzinho pra passar aqui, ó. Passa direitinho. Colada ali. E você, tá gostando desse vídeo? Gosta desse vídeo aqui? Quando eu faço aqui na BR-381 com a câmera no teto do carro... A câmera tá no teto aí. Deve tá pingando nela. Deve tá molhada aí, né, galera? Não tem jeito nem de eu limpar ela. Parar pra limpar, vai molhar de novo. Tá finalizando aqui, ó. É, vem um... Uma peça aí... Maior. Mas ali passa tranquilo, né? Aqui é a ponte nova... Da prainha. Estão construindo a ponte mais nova ainda da prainha do lado esquerdo ali, ó. Infelizmente, não vai dar pra... Filmar... Com o drone, galera. Uma pena. Vou passar direto aqui, ó. Vou até ali no final. Essa parte aqui já tá pronta. Não tá funcionando essa parte aqui, ó. Essa parte que o pessoal que mora ali... Que faz o uso aqui, né, galera? Vai ser um retorno aqui, ó. É, ó. Retorno. Eu estou na pista certa. Retorno. E Patinga. Belo Horizonte segue em frente. A pista que tá lá de lá, que tá a pista 5 de mão dupla, ela vai ser sentido interior. E aqui é o final do lote 3.1, 28.6 quilômetros, tá? Gostou do vídeo? Dá um like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Valeu! Abraço! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL